Dando continuidade, então a sessão 11.4 fala sobre as forças do rolamento. A gente vai fazer um estudo então sobre as forças que estão envolvidas no rolamento. Então a gente começa com essa subseção que é o atrito e o rolamento. Então se uma força age sobre uma roda ao fim de aumentar ou diminuir a sua velocidade, essa força necessariamente ela produz uma aceleração do centro de massa. Essa aceleração naturalmente também vai aumentar a aceleração angular, porque você tem então um aumento da velocidade do centro de massa, você necessariamente precisa de um aumento da velocidade angular, visto que no movimento de rolamento você tem que a velocidade do centro de massa é igual a ωe. Para aumentar a velocidade do centro de massa, visto que existe uma aceleração do centro de massa, você necessariamente precisa aumentar essa velocidade angular, o que consequentemente vem fruto de uma aceleração angular α. Bom, essa aceleração aumenta a aceleração angular α e tende a fazer essa roda aqui deslizar no ponto de contato, de forma que uma força de atrito tem que agir aqui sobre a roda para se opor à tendência desse deslizamento. Então, se você tiver óleo aqui, você percebe que ela desliza, né? Se você tiver atrito, você tem então uma força de atrito que impede esse deslizamento aí. Note que se a roda rola com velocidade constante, ela não tende a deslizar, tá certo? E, portanto, nesse caso, ela não está sujeita a nenhuma força de atrito, se a velocidade for constante, tá certo? Basicamente, então, ao acelerar, a roda empurra a terra para trás aqui, tá certo? E a terra, consequentemente, o piso aqui, o solo, pela terceira de Newton, empurra então a roda aqui, aplicando nela aí uma aceleração do centro de massa. Se a roda, ela não desliza, tá certo? A força aí é uma força de atrito, é estática. Então, sem deslizamento, isso precisa ficar bem claro, sem deslizamento, a força de atrito é uma força estática, tá certo? Esse tipo de força de atrito, né, ela, por exemplo, não causa nenhuma perda de energia térmica, por exemplo, tá certo? Porque não tem deslizamento, então ela não tem associado a ela ali uma energia térmica que é perdida no solo, tá certo? Porque é uma força de atrito estático. Essa energia térmica só teria se tivesse deslizamento, né, e aí então você teria uma força de atrito cinético envolvida. No caso dessa força de atrito estático, você não tem nenhum tipo de aquecimento do solo. Bom, se essa roda não desliza, né, a força de atrito é uma força de atrito estático, e a aceleração do centro de massa é a derivada da velocidade do centro de massa, isso que me dá a aceleração do centro de massa, que por sua vez é igual, então, ao d alfa, opa, d ômega, dt r, o que implica, então, que a aceleração do centro de massa é igual a alfa r. Tá certo? No rolamento, o aumento da velocidade de rotação tende a fazer a parte inferior da roda deslizar, tá certo? Esse aumento aqui tende a fazer essa roda deslizar para a esquerda, tá certo? No ponto de contato. Então, ó, uma coisa que eu tendo a fazer para tentar entender o sentido das forças é pensar num tapete, ó. Imagina que você coloca um tapete aqui, ó, embaixo da roda, e você acelera essa roda. O que que acontece? Esse tapete, ele tende a engrovinhar aqui, tá certo? Se concorda comigo, é intuitivo para você que isso acontece? Esse engrovinhamento significa que a força que a roda está fazendo é para trás, logo, a força que o solo infere sobre a roda, como é uma reação, é para frente, tá certo? É sempre, acho que é importante você tentar entender, porque você vai ver que quando isso é rolando numa rampa, por exemplo, essa analogia vai ser importante, tá certo? Então, no rolamento, a velocidade de rotação tende a fazer a parte da roda deslizar para a esquerda, tá certo? No ponto de contato. E uma força de atrito nesse ponto, então, aparece aí dirigido para a direita, né? Se opondo a essa tendência de deslizamento, certo? Conforme mostra essa figura aqui, então a gente tem aqui associado a nossa força aqui de atrito, né? Cinético, agindo, então, sobre a roda, que se opõe a esse deslizamento. Note que se a roda, por acaso, estivesse desacelerando, ao contrário, o que acontece com desacelerando? Freando. Quando ela freia, você concorda que o tapete tenta engrovinhar na frente, tá certo? À medida que ela vai freando, não é isso? Pensa no tapete ali, ela vai tendendo a fazer esse cara se acumular aqui, tá certo? Ou seja, aí tanto a aceleração quanto a força de atrito cinético, estático, agora é no sentido contrário, se ela estiver desacelerando, tá claro? Acelerando, então, tem uma força que impulsiona para frente. Quando ela desacelera, né? Pensa só, você freia. Aquele tapete vai se acumulando na frente ali, né? Ou seja, ela está empurrando para frente, enquanto que o solo, então, empurra lá para trás, aí. Você tem uma aceleração do centro de massa, então, para a esquerda. Assim como a força de atrito também é para a esquerda, no caso onde você tem uma desaceleração. Bom, um caso importante aí é o rolamento em cima de uma rampa, tá certo? Então, rolamento para baixo de uma rampa. Então, imagina que você tem aqui uma roda, tá certo? Tem uma rampa aqui, que tem um certo ângulo teta. E a nossa pergunta aqui é qual que é a aceleração do centro de massa para o caso de um corpo aí que rola para baixo? Quanto vale a aceleração do centro de massa nesse caso aqui, né? Aqui, no caso de um deslocamento, num deslizamento aqui, numa rotação horizontal, né? Sem ter deslizamento, a gente vê que a velocidade do centro de massa é igual a αR. Nesse caso aqui, onde ela está sob a ação da gravidade, quanto vale essa aceleração? Então, vamos começar a analisar as forças. Você tem aqui uma força da gravidade, tá certo? Que é a ponta para baixo. E ela se decompõe aqui em duas partes. Uma perpendicular ao plano e a outra aqui paralela ao plano. Se aqui é teta, aqui é 90. Aqui é 90 menos teta, tá certo? Aqui é 90 menos teta, aqui é 90. Então, aqui também é o meu ângulo teta, certo? Esse aqui é o meu ângulo teta também. Logo, essa força aqui está relacionada com o cosseno, que é o cateto adjacente. Então, essa força é a força gravitacional cosseno de teta. E essa força aqui está associada à força gravitacional seno de teta. Como ela não se afunda aqui na rampa, ela desliza aqui, então você tem associado aqui também uma força normal que é exatamente igual ao Fg e cosseno de teta, visto que ela não entra aqui na rampa nem flutua. Então, essa força aqui tem que ser necessariamente igual a essa para que ela não tenha esse movimento aqui perpendicular à superfície. Ela tem aqui um raio, vamos pôr um raio para ela aqui. E, além disso, tem uma força aqui cinética também presente. Então, novamente, como é que a gente percebe qual é a direção dessa força cinética? Coloca um tapete aqui, está certo? E enxerga essa bola descendo aqui. Para onde é que o tapete ia engrovinhar? Ia engrovinhar aqui, está certo? Todo mundo concorda? Ia engrovinhar na frente da bola, está certo? Ou seja, a minha força de atrito, então, é no sentido contrário que a minha reação. Então, eu tenho uma força de atrito cinético que é aqui. Esse é o sentido da minha força cinética. Pensa no meu tapete aqui, a bola deslizando. Obviamente, então, esse tapete se engrovinha aqui na frente. O que é normal dispensar. Pensa que você coloca um plano paralelo ao solo e você começa a levantar bem de levinho. Tem um certo grau que você coloca ali, mesmo que seja uma esferinha, que ela não rola ainda, está certo? Tem um certo ângulo crítico que ela começa a rolar. Por que ela não rola? Porque tem que ter uma força compensando a gravitacional que é paralela ao solo, está certo? Ou seja, tem uma força no sentido contrário, que é essa força de atrito estático compensando a uma força. Chega uma hora que, aí pronto, aí uma fica maior que a outra, a estática não dá conta de segurar e ela começa a rolar, está certo? Então, é natural que essa força Fs seja oposta ao Fg seno de θ, está certo? Porque existe um certo ângulo crítico aqui, θ, que ela começa a se movimentar. Isso não é para qualquer ângulo. Quando que ela começa a se movimentar? Começa a se movimentar quando essas forças aqui não se cancelam. O Fg seno de θ não cancela o Fs. Bom, a força resultante total aí, pela segunda lei de Newton, a força resultante, vou chamar esse eixo aqui de eixo X, vou pôr o meu positivo para cá. A minha força resultante é igual à massa vezes a aceleração no eixo X, está certo? Está aqui, no meu caso aqui, eu vou analisar tudo por enquanto em módulo, está certo? Não me importam as direções, hein? Então, a força resultante, como a gente sabe pela segunda lei, é a massa vezes a aceleração. A aceleração aqui é basicamente a aceleração do centro de massa que ela está se movimentando. A força resultante no eixo X é composta por duas componentes. Você tem uma componente Fs, que é positiva, vou voltar para cá, para a direita, menos Fg seno de θ. Fg nada mais é do que a massa vezes a gravidade seno de θ. E isso aqui é a minha força resultante na componente X, está certo? Que, por sua vez, é igual... A aceleração aqui é para baixo, está certo? Então, é menos m, a aceleração do centro de massa, que é a aceleração no eixo X aqui. Aqui estou olhando a aceleração aqui em módulo também, está certo? Esse aqui é o módulo dela, essa aqui também vamos pôr tudo em módulo. Ou seja, uma é para a direita, a mg é para a esquerda e a aceleração também é para a esquerda. Bom, o que a gente precisa se atentar aqui é que a gente não pode associar o F de S ao valor máximo da força de atrito cinético, está certo? Ou seja, o meu Fs aqui não é diferente de MiS F de N. Não é igual. Por quê? Porque ela vai variando também aí, à medida que você vai depender aí do momento de inércia e etc. Certo? Essa força de atrito estático. Não depende, esse é estático. Não depende simplesmente da força normal nesse caso. Bom, a pergunta é como é que a gente calcula então o F de S, essa força de atrito estático. O que a gente se atenta aqui é que essa força aqui de atrito estático que atua aqui na base é que está associado ao torque desse movimento de rolamento, movimento de rotação. Então é através do torque que a gente calcula o F de S. O torque, como a gente já viu, ele é igual ao braço, R, vezes a força de ação, que no caso é o meu F de S mesmo. Então o torque, que é o único que implica um torque, é essa força F de S aqui que atua na base. É o raio vezes a força de atrito cinético. O F de S aqui atua, como a gente já viu, na base, inferindo aí um torque, cujo braço então é o meu R. Mas o torque a gente já viu também que ele é igual ao momento de inércia do centro de massa, vezes o alfa, está certo? Isso é o torque. Onde o meu alfa aqui nada mais é do que a aceleração do centro de massa sobre o raio, está certo? Ou seja, tudo em módulo, está certo? O torque aqui, ele é igual então ao I, aceleração do centro de massa, dividido pelo raio, está certo? Porque o meu alfa, a minha aceleração angular, é a aceleração do centro de massa vezes o raio, como a gente já viu, né? Veja, como é um rolamento puro, né? Ou seja, não tem deslizamento e também não tem uma deslizamento nem uma derrapagem, a velocidade do centro de massa é igual a ωr. Sempre, sempre que não houver um deslizamento nem uma derrapagem, a velocidade do centro de massa é igual a ωr, né? Porque a gente viu, o centro de massa vai se deslocar lá, exatamente igual ao rdθ, não é isso? Ao rθ. Logo, a velocidade do centro de massa é igual a ωr, o que implica que a aceleração do centro de massa é igual a alfa vezes r. ou seja, a alfa, que é a minha aceleração angular, e a aceleração do centro de massa é sobre r, certo? Com tudo isso agora, a gente tira então que o meu f de s aqui, pode ser escrito então, f de s, em termos da aceleração do centro de massa, é igual a i, aceleração do centro de massa, sobre r². Tudo aqui em módulo. As direções já estão aqui, positivo, negativo e negativo. Muito bem, com agora a força de atrito estático, a gente substitui aqui na nossa segunda lei, basicamente isso aqui é o resultado da segunda lei, então a gente tira aqui, substituindo o f de s aqui, momento de inércia. Esse momento de inércia é o momento de inércia do centro de massa, só enfatizando aqui, momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração do centro de massa sobre r², isso aqui é o meu f de s, menos o mg seno de θ, que é a minha força gravitacional, é igual, é a componente da força gravitacional, é igual a menos m aceleração do centro de massa. Pronto. Agora eu isolo a aceleração do centro de massa, que é o que eu quero, eu tiro então aqui, momento de inércia do centro de massa sobre r², mais emão, tudo isso que multiplica a aceleração do centro de massa, é igual a mg seno θ, o que implica finalmente, fazendo uns traquejos aí e tudo mais, você vai tirar a aceleração do centro de massa, é igual então a g seno de θ, estou cancelando o emão aqui, ponho o m aqui, divido por m, depois cancelo o m, fica g seno de θ sobre 1 mais momento de inércia do centro de massa, dividido por emão r² na direção aqui no meu caso, aqui, menos x versor. Está aqui a aceleração de um objeto com um rolamento. Então, essa é a aceleração linear do corpo, que rola aí suavemente, em um plano inclinado, que faz aí um ângulo θ com a horizontal. Note que depende do ângulo θ, e também vai depender do momento de inércia, etc. Se atente, que se ele deslizasse, não tivesse o rolamento, aí esse termo ia ser igual a zero, está certo? Ou seja, ela ia descer com g seno de θ. A aceleração é maior se você não tivesse o rolamento, se ela simplesmente deslizasse. Se fosse uma rampa de gelo e você jogasse a sua roda e ela não rolasse, ela só deslizasse, escorregasse ali, você teria uma aceleração maior. Para você ter esse rolamento, você tem que ter uma força contrária, que é esse FGS, que faz então com que essa aceleração aqui seja menor do que no caso onde está tendo um deslizamento. Você pode achar, em primeira instância, que isso vai depender do raio, porque tem o termo raio aqui, mas se atente que o centro de massa, o momento de inércia do centro de massa, também depende do raio quadrado, está certo? Então, no final das contas, isso não vai depender do raio da minha roda, está certo? Porque o momento de inércia ali também depende do raio quadrado. do raio quadrado. Então, não vai depender do raio quadrado. não vai depender do raio quadrado. Não vai depender do raio quadrado.